O desfile dos blocos de rua e os eventos particulares de carnaval tem atraído milhares de foliões que consomem e fazem girar a economia local. Um dos setores mais beneficiados com a festa é o de bares e restaurantes. Neste comércio, o movimento de clientes aumentou 50%. Essa coisa de ter mais gente na rua, mais gente querendo curtir, das pessoas, mesmo a galera que vai ficar na noite, fica até de madrugada pulando carnaval, chega uma hora que eles tem que sair para se restabelecer e acabam procurando os restaurantes que trabalham durante o dia. E aqui no Mercadão isso acabou virando um ponto de encontro muito bacana, muito legal. Então você tem um aumento do movimento muito representativo com o aumento do fluxo das pessoas. Segundo a CIRP, os foliões devem movimentar mais de um milhão e meio de reais no setor de alimentação em Rio Preto. Esse restaurante, por exemplo, contratou mais funcionários para atender a demanda de clientes. Além da equipe que a gente já tem normalmente aqui, a gente precisou de pelo menos mais cinco funcionários todos os dias trabalhando para atender essa demanda. Tanto o pessoal que está na pista aqui, os garçons, os barmães, como o pessoal dos bastidores, na cozinha, na limpeza. Então você tem um aumento de funcionários justamente por conta do aumento do fluxo de consumo. Com uma das maiores festas do estado de São Paulo, 100 mil turistas devem passar o carnaval em Rio Preto. Nesse outro estabelecimento, o número de clientes também está maior. É um movimento bem diferente, viu? Vamos dizer, na quantidade, ele continua igual, mas as pessoas são diferentes, vêm pessoas de fora. Da mesma forma que é um feriado prolongado, as pessoas saem da cidade, muitas pessoas vêm de fora, famílias diferentes da capital e até de cidades vizinhas. Então é um público novo que vem conhecer o nosso trabalho. Inclusive, o chefe de cozinha do local criou um cardápio com pratos diferentes pensando nos foliões. Aqui no Zapas Casarão a gente tem o diferencial do bistrô também, né? Então a gente serve almoço à la carte aqui, de segunda a sábado, das 11h às 14h30. Então aqui a gente tem a oportunidade de conhecer também o outro lado do Zapas, o lado de bistrô, de gastronomia, pratos montados à la carte. E aí E aí E aí E aí Obrigado.